Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a minha cidade. Uma brincadeira, né? Porque nós vamos falar agora do Bom Rosado, que eu costumo dizer que é uma cidade dentro de outra cidade. Olha, então moradores daquela localidade estão pedindo obras de melhoria da principal praça do bairro. O espaço lá conta com vários equipamentos de esporte, de lazer, mas todos, minha gente, todos estão danificados. A queixa de quem mora no bairro do Bom Rosado em relação à praça daquela localidade é bastante antiga. A Clepsio Saraiva afirma que a falta de manutenção do equipamento público e a não implantação de novos projetos para a prática de esportes e socialização dos moradores afeta outros bairros que ficam próximos dali. A praça do Bom Rosado carece de uma melhoria geral, né? Ela hoje está muito abandonada. Nós não temos lazer praticamente nenhum, porque a via de acesso para a caminhada está toda danificada, o piso. O parquinho para as crianças não existe mais. Os alambrados das modalidades esportivas estão todos, como vocês viram aí, todos danificados, né? Nós temos espaços aqui para uma modalidade esportiva que serve para duas, três. Temos pessoas do vôlei que disputam com skate, temos pessoas de basquete que disputam com salão. E nós temos também uma demanda muito grande de pessoas que fazem ginástica aqui na praça, que ficam acoadas aqui em certos espaços, que a praça tem muito espaço, mas que não tem a benfeitoria correta para que seja atendida à comunidade. A reclamação não é restrita somente a um morador. Dona Deodete Rodrigues, além de moradora, tem um comércio que funciona na praça. Ela aponta vários problemas que acabam afetando o seu trabalho e até a sua saúde. Quem mais provoca é eu, porque eu abro todo dia, todo dia mesmo. Só não abro dia de domingo. E outra, eu queria que olhasse para mim, porque eu fico sozinha aqui. Tem um que é fechado, esse daqui vizinho a mim é fechado, já está com mais de seis meses. Eu não tenho direito do banheiro, estou muito revoltada. Aí muita gente diz assim, Deutinha, não queira não. Eu disse, eu quero, porque comendo achar para mim como eu quiser, minhas colegas que vêm aqui, abrir o banheiro aqui, eu não tenho direito. Complicado, não é? A gente pede realmente providências para essa situação. Eu entrei em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, mas até agora não obtivemos nenhuma resposta em relação a esse assunto. Então, continuamos. Obrigado.